E aí, Balu! É isso aí, galera. Vamos pra luta aí atrás do peixinho aí, galera. Depois eu vou trazer o resultado aí pra vocês, hein? Vou tomar retardo, hein? Mostra aí o lampião aí, seu parceiro. Deixa eu ver o truco, galera, aí, ó. Bateria lá, bateria lá. Mostra a bateria aí, ó. Bateria lá, aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, aí, ó. Desse jeito aí, galera. Vamos lá, gente, bem. Ficou um peixe aqui dentro, eu falei, rapaz. Me falou. Eu falei, rapaz, é, cadê ele? Tá aqui, ó. Olha aí, ela se batendo aí. Tá dando pra ver, ó, aí? Tá. Tá certinho? Vixe o nariz, aqui, ó. Meu pai, aí, você viu no pagamento? Isso, meu irmão. Se inscreva. Yeah. Quando você fosse. Arriança, não tem nada. Se inscreva. Tchau, tchau. 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 . . . . sem isso não e se a senhora se entende é, deve ser isso mesmo é isso mesmo não é? pegou estou nem se mexendo é o que? estou nem se mexendo não tem coro é não, pô não se mexeu mas ele pegou uns gandones de atrás que linda a vetana é 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 A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA